Ué, mas a porta tá fechada. Pssst, amor! Pssst, amor! Oi! A porta tá fechada. Eu sei! Ué, então abre pra mim. Eu não sei se eu quero. Quê? Eu acho que eu não vou abrir. Como assim? Assim mesmo. Mas eu vou ficar aqui na rua? Ah, eu te avisei. Avisou? O quê? Avisou o quê? Quantas vezes eu já não te falei, Maiquinho, não deixa a toalha molhada em cima da cama? Tu não lava uma louça e quando lava, lava sem vontade, fica tudo sujo. Quantas vezes eu não te falei da tampa do vaso com mijo? E das cuecas jogadas pelo quarto? Conta pra mim. Quantas vezes eu já não te falei? Ei. Tá, amor. Deu. Abre ali pra mim. Ah, não. Não é assim que funciona. Como assim? Tu acha que eu sou tua empregada, né? É isso. Não. É claro que não. Tá, amor. Só abre aí pra mim. Eu subo e a gente conversa. Não. Tá, mas pra onde eu vou? O que eu vou fazer? Vai lá pra tua mãe. Talvez ela aceite a fazer as coisas pra ti. Ah, me respeita. Ei, amor. Volta aqui. Ei. Tá, então... Eu vou pra mãe. Eu vou... E aí... Eu vou... Eu vou... Legenda por Sônia Ruberti